Brigas, quantas brigas pra chegar, onde estamos? Temos erros, quantos erros nesta vida praticamos, juntos novamente chegamos A conclusão que no amor sempre há desentendimentos Mas as brigas de momento não superam uma paixão Diga-me o que encontrou em outros caminhos Eu lhe digo que sozinho foi bem triste o meu viver Diga-me sem seu amor o que eu faço Se o calor de outros braços não conseguem me aquecer É isso, amigo! Obrigada! 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 Obrigada!